Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se isso não for amor, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só infinito no portão Só lá atrás de uma vida por mim Que isso não for amor O seu amor pecou Não há estrelas no céu A sabonha não vou mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o mal Se isso não for amor Mesmo na morte Sempre o fim Mas não que ao seu lado Estava E com amor E com amor Valeu-lhes ao paraíso, convivirá em seu namorador. O amor geral chegou a morrer em seu namorador. O amor geral chegou a morrer em seu namorador, convivirá em seu namorador. O amor geral chegou a morrer em seu namorador. O amor geral chegou a morrer em seu namorador. O amor geral chegou a morrer em seu namorador. O amor geral chegou a morrer em seu namorador. O amor geral chegou a morrer em seu namorador. Amém. 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 Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, vive até essa jornada, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem não tem Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, não tem nada. Jesus, Jesus, vive até essa jornada, quem não tem nada. Jesus, vive até essa jornada, quem não tem nada. Deus, Jesus, vive até essa jornada, quem não tem... Jesus, nem nada. Jesus, vive até essa jornada, quem não tem nada. Aleluia Salve os irmãos da paz Senhor Chave a meditação Irmãos Salve 126 Versículo 5 Está escrito assim Os que se veem em lágrimas Secarão com alegria Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida com alegria Trazendo contigo Seus nomes Muitas vezes a gente planta Negoto E corre Mas a recompensa Para toda a vida A palavra do Senhor Glória a Deus 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 Simei a semente Sinal Glória a Deus 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 Obrigado.